Meu Deus, peço misericórdia pelas almas de meus familiares, amigos e daqueles que estão morrendo. Que a vossa benção, meu Deus, desça sobre eles e que descansem em vossa paz. Que a vossa benção, meu Deus, desça sobre eles e que descansem em vossa paz. Que a vossa benção, meu Deus, desça sobre eles e que descansem. Que a vossa benção, meu Deus, desça sobre eles e que descansem em vossa paz.